Temos aqui no nosso papo também André Luiz, nosso membro, tá desde o começo aqui, toda quarta-feira você que é membro pode participar, mandar sua pergunta. Fala Andrézão, tá bom demais? Tudo bom pessoal, boa tarde. Boa tarde. Andrézão, já chega... Ô meu querido, obrigado, você tá sempre aí com a gente, tamo junto, viu? Tamo junto. Já chega mandando aquela pergunta que você quer, vai, rasga. Vou começar com o Rodriguinho, eu queria saber dele, qual foi o pior e o melhor momento lá dentro do programa? E as vezes que ele falava em desistir, se a amizade dele com a Pitel e a Nanda lá dentro se fortaleceu, ele continuar mais ainda no jogo. Boa. Vamos lá, o momento, o melhor e o pior, cara, o melhor momento pra mim dentro da casa foi quando eu... Saiu. Brincadeira, eu te... Também. Não, mas um dos melhores momentos dentro da casa pra mim foi quando o Thiago foi, quando o Thiaguinho foi fazer show. Nossa. Foi fantástico assim pra mim. Com aquela cena, vocês cantando ao final, a amizade abraçada. Eu já sabia que ele ia, né? Porque quando eu falei, eu fui procurar ele pra falar quando eu fui beber, eu fui procurar ele por causa da peixinho, eu queria uns toques, tal, falei, negrão, eu vou, tal, ele falou pra mim, pô, eu também vou. Me falou o dia que ia, tal, só que assim, aí ele falou, só que o seguinte, eu não posso te cumprimentar, eu não posso falar com você, eu não posso. Isso, isso leva pras outras conversas que eu não curtir. Sim. Que a gente chega daqui a pouco. Mas o melhor momento foi quando eu vi ele assim, de olhar pra ele, ele passar o olho por mim e eu saber o que ele tava falando, sabe? E ele dava uns gritos, que só eu e ele sabemos uns gritos, assim, que é o grito do nosso dia a dia. Não, e o mais louco, eu acho que, eu tava no... Primeiro que a galera assistiu, eu assisti nesse dia no pay per view, e todo mundo ficava pescando, tipo, um olhar. Caralho, eles vão se olhar, eles vão... Quando vocês se abraçaram ali, e o mais forte, que muita gente também não sabia, é que muita música que ele cantou ali é composição sua. Então, tipo, como era ali, você tá na festa do programa, você tá participando num estágio já que era longe do jogo, não era no começo, aí tá seus melhores amigos cantando uma composição sua em rede na sua, é muita coisa na cabeça. Todos os artistas que entraram na casa, do dia que eu entrei até o dia que eu saí, eu conhecia todos. Todos. Teve muito pagode, assim, né? Todos, ou produziam deles, ou fiz música pra eles, ou cantava com eles, ou estavam na minha casa uma semana antes de eu entrar, mas todos. Todos. Então, quando o Tiago me falou essa parada de, olha, eu não vou te cumprimentar, não posso, tal, não sei o quê, eu já me liguei que todos... Fariam isso? Fariam isso. Fariam isso. Quando entrou o primeiro, quem entrou menos é mais. Aí eu falei, puta que pariu. Aí já vi que o cara, eu tô aqui, ele fazia assim, ó. Porra, o cara não tá me olhando, meu. Aí eu falei, caramba. É, você tá horrível também, né? Aí eu falei, puta que pariu, os caras não tão me olhando. Aí eu me liguei. Aí eu falei, porra, aí na minha cabeça eu falei o quê, Lucas? Eu não vou ficar dançando na sua frente, você é meu amigo, eu te conheço. Eu vou ficar dançando na sua frente, você não pode te cumprimentar, eu não posso te cumprimentar? Não quer falar comigo, também não vou dançar a sua música. Entendeu? Não tenho porquê fazer isso. Então o que eu fazia? Festa, pegava a minha comida e, pô, vou ficar aqui, meu parceiro. Tanto que o show que eu mais curti foi o Jota Quest, que também conheço os caras, também troca ideia com os caras, mas é um show que eu não vou, eu não vejo os caras direto, eu não tenho essa proximidade. Então curti o show pra caralho. Esse dia a galera falou, ele levantou, o homem vai curtir. E ele, o Flauzino, me mandou uma mensagem, caralho, obrigado por ter virado a cadeira pra nós, não foi muito importante. E aí, pô.